É hora de dica feminíssima por aqui. Gente, olhem isso aqui! Pois eu vou contar uma historinha pra vocês que eu tenho certeza que muitos já conhecem. Quem é daqui de Porto Alegre, conhece. Há muito tempo atrás, a família Iustas resolveu estabelecer o seu negócio aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E abriu a Sanduicheria Primavera lá na rua Doutor Timote. A Sanduicheria Primavera ganhou o coração de todo mundo pelo capricho, pelas receitas novas e principalmente, ó, pelo seu Sanduiche Primavera. E desde então a Primavera passou a fazer parte da minha vida. Gente, vocês sabem aquele carinho que a gente precisa de vez em quando? Vocês sabem aquele quentinho no coração que a gente precisa em tempos difíceis? Bom, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que tu comer uma coisa gostosa, isso ajuda muito. E a Primavera vem fazendo isso há anos. Vem trazendo um quentinho pro nosso coração. E a Primavera, gente, tem esses sanduíches maravilhosos que todo mundo tenta reproduzir e não consegue. Tem as tortas frias no palito, que é o que eu tenho aqui. Os sanduíches têm de vários sabores. As tortas maravilhosas. Essa aqui é uma mini Marta Rocha, tá? Que também é imbatível. A Sanduicheria Primavera já está com as portas abertas, está com as portas abertas, esperando vocês pro chá da tarde, pra aquele lanche especial e também pros almoços, que são maravilhosos. Bom, isso aqui é só uma mostrinha do que a Sanduicheria Primavera tem. Mas os almoços da Sanduicheria Primavera, que tem a mão da Dona Tereza, vocês não têm noção. Eles são assim, ó, de comer de joelho. Então fica aqui a minha dica pra vocês da Sanduicheria Primavera. A primavera que está na minha vida e na vida de muitos gaúchos, que escolheu Porto Alegre pra morar, não é? E que vem aqui, ó, nos deliciar com essas maravilhas aqui. Olha, gente, isso aqui é uma dica de amiga, viu? Vocês sabem que eu sou bom garfo, não é? E da Sanduicheria Primavera eu não abro mão.